É hoje Que a santinha vira puta Aqui no baile do Elipa Debaixo da umbrada Ela pra se sarra na minha pica Debaixo da umbrada Ela pra se sarra MA PICA Debaixo da umbrada Ela pra se sarra na minha pica Debaixo da umbrada Ela pra se sarra na minha pica Eu vou passar sarrando nessa xerica Eu vou passar sarrando nessa xerica Debaixo da umbral ela passa e sarrando na minha pica O Everton Detona é um cara sem limite É onde que a santinha vira puta aqui no baile do Elipa Debaixo da umbral ela passa e sarrando na minha pica Debaixo da umbral ela passa e sarrando na minha pica Debaixo da umbrada ela passa e sarra na minha pica É um cara se liga Debaixo da umbrada ela passa e sarra na minha pica Debaixo da umbrada ela passa e sarra na minha pica Debaixo da umbrada ela passa e sarra na minha pica Debaixo da umbrada ela passa e sarra na minha pica O Everton Detona é um cara sem limite